Os caras do Haitianos vêm aí, como é que você conheceu os caras, mano? Ah, foi uma pegadinha que eu fiz com o Haitiano, daí depois eu descobri que ele tinha um canal e chamei ele, mano. Daí a galera começou a cobrar também, mas foi tipo igual o Alec. Eu falei, ah, você só vai aparecer nesse vídeo aqui de boa, mas a galera ficou cobrando mais. É verdade, eles falaram aqui. É, tem vários vídeos que eu fiz assim, tem um mindingo também, que eu tipo, filmei ele assim, tá ligado? Depois começaram a falar, ô mano, trai mais aquele mindingo lá que você encontrou na rua, que você ajudou ele e tal. E você leva? É, tipo, às vezes é em outra cidade, mano, é difícil eu voltar lá pra reproduzir algum vídeo, né mano? Mas, tipo, fica na cobrança da galera, mano. Galera, acho que é fácil você voltar lá, tá ligado? É, não, eles acham que é até na minha cidade, mas todas pegadinhas eu gravo longe, mano. Sempre tá viajando, né? Porque na minha cidade não tem como, mano. Todo mundo conhece, cara. Até quem não gosta, assim, mas vai conhecer. Se eu vou fazer uma pegadinha, a pessoa sabe, não, cadê as câmeras aí, eu sei que você tá zoando. Já acaba graça, já rapidinho. Várias pegadinhas não foi ao ar, mano, porque a galera falou, não, eu sei quem é você, mano. Aí não tem graça por isso. Às vezes eu posso pôr no final como make-off, tá ligado? Você gravou muito aqui em São Paulo ou não? São Paulo bastante, hein, mano. Principalmente Bragança, mano. Bragança é pertinho lá, né? Mas mesmo assim a galera já tá reconhecendo, mano. É foda. Também é 14 milhões, né? É, mano, então. Aí é foda, né? Tem que colocar uma máscara, tirar a mente. Pegadinha, mano, eu tava pensando em fazer os personagens diferentes. Começar a fazer os personagens. Engraçado. Mas tem gente que reconhece pela voz, mano. Que tem uma mesmo que eu fiz lá no busão, que eu entrei gritando no busão, né? Daí, nossa, o pessoal ouviu com a minha voz. Até um gritou lá, saiu no áudio. Ah, é o Zóio. Gritaram assim, mano. Já reconheceu. Daí já estraga, né, mano? Já estraga. Galera já vê que tá zoando. Até você mesmo já fica ali triste. A gente não dá o ânimo, né, de terminar de fazer. É, sim. E às vezes, assim, eu não posso rir, né, mano? O real tem que atuar. E às vezes muita coisa eu vou fazer que eu acho graça, dá vontade de rir na hora. Mas eu me seguro bastante pra atuar ali, né? Pra pessoa cair naquilo que eu tô falando. Fazer o tramo ali, né? Tem que dar aquela encenada. Três, dois, um, vai! Sabe, sabe quebrada. Gostaram desse corte? Se inscreve no canal e deixem o like aí, porque a gente merece.